Bom dia, bom dia, bom dia! Bora pescar! Iniciando mais uma pescaria caipira de varinha de bambu, a isca minhoca, aos córregos. Pouca água, sempre tem peixe, sempre tem surpresa. Vou começar por aqui, que a água está mais paradinha, mais fundo e a água está mais paradinha. Vamos ver o que tem para nós aqui. Traíra, Balobá, Cará, Lambari, que tem de tudo. Olha lá, olha lá, olha lá o que eu falei. Você nem sente, pessoal. Você nem sente, olha aqui. Olha aí, olha aí que eu vou dar a vida a você, que você vai crescer. Olha aí. Calma, bichinha, bichinha nervosa. Eu falei que esses coelos sempre surpreendem. Olha aí, deixa eu tirar ela aqui para dar a vida. Oi, subiu, desceu, foi embora. Que linda. Olha lá, foi embora. Levou a bainha, levou outra. Outra cara. Outra carazinha. Tem peixe, né? Já sabe que tem peixe. Olha aí. Deixa eu dar a vida para ela também. Porque aqui tem peixe maior e com certeza tem traíra também. Deixa eu dar a vida. Pessoal, enquanto eu estou dando a vida aqui para ela aqui, vai deixando um like aí. Não esquece não, tá? Para fortalecer, olha. Vou embora. Oi? Que rapidez. Para fortalecer o canal Matuto do Brejo. Tem muito barrigudinho aqui também. Olha lá, que eu conheço como barrigudinho. Esses peixes menorzinhos aqui que não crescem. Tipo um peixe de aquário. Bora pescar. Opa. Opa. Levou. Opa, isso aí, lambari. Estava querendo lambari mesmo, pessoal. Olha o tamanho desse lambari. Estava querendo lambari, olha. Para colocar no azor de traíra aqui, olha. Porque eu sei que aqui também tem traíra. Mas tudo anda pela sema, não pode pescar lambari. Em córrego pode. Em córrego pode pescar lambari, pode pescar cará, traíra. Não tem problema, porque isso aqui não tem ligação com o rio, pessoal. Isso aqui é um córrego. Brejo. Não tem ligação com o rio. Deixa eu preparar aqui. Vou colocar ele aqui no azor de traíra ali, olha. Vou tentar pegar uma traíra gigante aí para vocês. Opa, rapaz. Que puxada bruta é essa, rapaz? Ficará, não. Pode ser um traíro, um morobá. Olha lá, rapaz. Belisca muito devagarzinho, pessoal. Muito devagarzinho. Bom. Ó. Como eu estou pescando traíra também. Essa daqui eu vou separar. Porque pode ser que a traíra está, ó. Pegando, ó. No lombo de caralho. Vou tirar o lombo dela aqui. Olha se eu pego uma traíra. Está de espera ali, ó. Eu vou guardar para a isca para traíra. Aqui tem um poço que está com mais água. Vamos. Aqui pode ter um trairão aqui. Com certeza tem um trairão aí, ó. Vamos deixar. Vamos levar ele para fazer o trabalho dele. Olha. Rapaz. Está na boca da manilha. Ah, rapaz. Tem uma trairinha ali, ó. Ó. Trairinha não. Uma morobá, cara. Tem uma morobá que ela vai atacar. Deixa eu... Deixa eu pegar a manhoca ali que eu vou pegar na manhoca. Lá, lá, lá. Lá vem em cima dela atacar uma morobá, ó. Olha, olha. Olha se eu trago ele. Não consegui trazer, não. Deixa eu pegar a minhoca aqui. Um pouco da manilha, ó. A morobá, rapaz, chegou. Levou. Falei. Ah, não. O que que é? Um jundiá. Pensei que era no morobá. Um jundiá. Esse peixinho não cresce mais do que esse, não, pessoal. Ensopadinho. É uma delícia, então, ó. Vou levar ele para fazer um ensopadinho. Deve ter mais de um dia aí. Com certeza tem. Esse peixe costuma bater muito quando a água está suja de chuva. Como choveu esses dias aí. Por isso que eu estou aqui ainda. Que luxo. Falei para levar, pessoal. Mas esse aqui Cresce um pouco mais do que esse aqui ainda. Então, vou dar a vida para ele. Vai, bichinho. Vai crescer. E vai, bichinho. Vê. Vamos lá. 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 E aí pessoal, só que eu vou botar o bitelo só gigante, sabe o que eu vou fazer? Vou ir para casa, vou preparar, vou mostrar para vocês como preparar esse peixe aqui, conhecido como, tem vários nomes, cambotá, cascudo, jondú, sassá, é muito gostoso, saboroso demais esse peixe. Aí pessoal, limpo, não tirei a casca, não tirei a casca, que limpei, coloquei limão e daqui a pouco vou temperar, mas só um cozido, ó, uma delícia. Piquei o tomate, pimentão, cebola, um pouco de colorau, vou refogar aqui para estar fazendo o cozido. E quem está no meu colo aqui, Yara está reclamando para o papai, querendo o colo, ela está meio caidinha porque essa noite vai dar um pouquinho de febre, isso, mas agora está melhor. Yara, olha, o papai está fazendo, ela vai fazer para você, o peixinho, olha, olha o peixinho. Gosta de peixe, pessoal, ela gosta de peixe. Deixa eu finalizar aqui o cambotá para a gente fazer aquilo e cozida. Dá tchau. Tchau, dá tchau. Tchau. Olha aí, será que está bom assim, salpadinho? Que luxo, hein? Deixa eu botar no prato aqui. Olha aí o prato de Angela, ó. Yara, só olhando para o peixinho, ó. Está olhando para o peixe, Yara? Está brincando aqui. Ei, é um pratão, hein? É um pratão, hein? Ei, que luxo, hein? Que luxo, hein? Yara, está brincando? E essa chupeta, é só para dormir, ó. Aí, pessoal, depois que o cozinho, ó, fica soltinho. Só tirar a casca, ó, a carne, como ela é amarelinha. E Yara está reclamando que aqui é o dela. Mas ela está ruim assim, você vai comer o peixe. Gente, aqui está o meu prato. Eu não vou de pirão, não. Só o arrozinho, ó, e o cascudo, e o alface. Vou finalizar a pescaria de hoje, ó, com a princesinha Yara, está tomando suco, gosta de um suco, tá? Dá beijo, dá tchau, Yara, ó. Ih, quer mais suco, ó, zangu, ó. Ih, quer mais suco? Dá tchau, Yara, tchau, dá tchau. É, está zangado. Então é isso, pessoal. Continuem todos com Deus. Espero que tenham gostado da pescaria de hoje. Até o próximo vídeo. Matuto do Brejo. Yarazinha, fui!